Bom, a gente retorna aqui ao nosso programa, ao programa da Frente Brasil Popular, direto do Vale do Engabaú, do 1º de maio de luta. Porque 1º de maio de luta é denunciando o golpe, é em luta dos direitos da classe trabalhadora. E eu estou aqui com duas pessoas que são responsáveis pela construção do ato. Um é o Douglas, que é o presidente da CUT estadual, e o Índio, que é da Intersindical. A gente vai bater um papo com eles aqui sobre a importância dessa mobilização para o 1º de maio. Vou começar com o Douglas. Douglas, qual é a importância dessa mobilização da classe trabalhadora no meio dessa crise política que o Brasil vive hoje? Acho que é importante, esse 1º de maio, a oportunidade para que nós possamos dialogar com o conjunto dos trabalhadores e mostrar o que está por trás do impeachment e da tentativa da direita de ser reconduzida ao poder sem o voto. Na realidade, o que eles querem é chegar ao poder para retirar direito dos trabalhadores, flexibilizar a CLT, terceirizar a atividade fim, aumentar o tempo de contribuição e a idade na Previdência e recolocar o debate das privatizações e recolocar o Brasil aí de quatro aos interesses norte-americanos aqui na América Latina. E é por isso que a CUT, a Intersindical e a CTB estão unidas aqui no 1º de maio no Vale do Engabaú para defender a democracia, nenhum retrocesso contra o golpe e em defesa do direito, uma defesa intransigente do direito dos trabalhadores. Nós não vamos admitir de forma alguma que nenhum direito do trabalhador seja mexido por esses golpistas e quem está ao lado desses golpistas é justamente a Fiesp, são os setores produtivos, são os latifundiários e os banqueiros. E é por isso que nós estamos realizando esse ato importante para poder dialogar e esclarecer para a população trabalhadora do Brasil quem está por trás e qual o objetivo dos golpistas, Ana Flávia. Chegou aqui mais um convidado, que é o Adilson, presidente da CTB, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. E eu estou perguntando aqui, Adilson, para o índio, para o Douglas, qual é a importância da mobilização da classe trabalhadora e nessa crise política que o Brasil vive. Eu vou passar para o índio responder e na sequência você responde aqui para a gente. Primeiro, esse 1º de maio de luta da classe trabalhadora é um dia de unidade do conjunto daqueles que vivem do seu próprio trabalho para que a gente tenha clareza do que está acontecendo no nosso país. Nós estamos fazendo um 1º de maio num momento muito difícil da realidade brasileira. O país acabou de passar por um golpe de Estado, um golpe que foi articulado pelo grande capital, pelos banqueiros, pela Fiesp, pela direita partidária, que não é um golpe apenas contra a presidente Dilma. A rigor é um golpe contra a classe trabalhadora. O que eles querem é avançar sobre a renda pública, a renda do trabalho e para isso precisa aumentar a exploração sobre os trabalhadores. Eles precisam instalar um governo, ainda que legítimo, ainda que de forma biônica, mas que esteja disposto a adotar todas as medidas que interessam ao grande capital. Como o Douglas disse, eles querem ampliar a terceirização no Brasil, querem aprovar o negociado sobre o legislado para dizimar com os direitos trabalhistas da CLT, mas querem mais, querem a independência do Banco Central para submeter o Banco Central rigorosamente aos interesses dos bancos privados, que é para dizimar com os direitos dos trabalhadores, para rasgar com os capítulos sociais da Constituição Federal, querem acabar com a destinação obrigatória que a Constituição determina da saúde, das verbas da educação. E eles, para isso, implementaram esse golpe e é por isso que os trabalhadores, as mulheres, a juventude, todos aqueles que não vivem da exploração do trabalho alheio, todos aqueles que não vivem da especulação, o povo que trabalha nesse país tem que ter clareza e ciência do que está acontecendo. Nós não podemos nos deixar enganar pela manipulação da Rede Globo, pela manipulação da mídia, que está macumunada com os grandes capitalistas para impor ao povo brasileiro derrotas, querem retroceder nos direitos sociais, querem retroceder nas políticas públicas, querem aumentar a entrega do patrimônio público e, por isso, que a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, as centrais sindicais, a CTB, a CUT, a Intersindical e o conjunto dos movimentos sociais vão fazer aqui no Vale do Nagabaú um grande 1º de maio de luta contra o golpe, em defesa da democracia, em defesa das conquistas sociais, em defesa dos direitos dos trabalhadores. Adilson, agora. Então, eu acho que é importante ressaltar o significado do 1º de maio. O 1º de maio deriva de uma importante luta verificada em 1886 na cidade de Chicago, onde um conjunto de trabalhadores, ao resistir contra a exaustiva jornada de trabalho, tiveram as suas vidas ceifadas. Eu penso que dá sentido essa luta, sobretudo nesse momento, da qual me parece que, de forma muito adequada, o significado do 1º de maio de 2016 é denunciar o caráter do golpe que está em curso no nosso país. É fundamental que a gente possa conhecer o que se esconde por trás da nuvem da tentativa do impedimento do mandato legitimamente garantido pela Constituição da Presidenta Dilma. Os interesses daqueles que advogam o impedimento é fazer com que o Brasil retorne ao passado, aquele tempo de um governo neoliberal que se colocava numa condição de subserviência perante os interesses do imperialismo e aprofundou as desigualdades na medida que entregou empresas estratégicas aos interesses do capital estrangeiro, colocou o país na condição de subalterno ao Fundo Monetário Internacional, sem contar que por trás do patinho feio da Fiesp se esconde toda a intenção, na medida que indica o chamado projeto Ponte para o Futuro, a pretensão de acabar com direitos elementares garantidos na Constituição de 88. A Fiesp advoga do fim do 13º salário, das férias, da licença maternidade, enfim, há toda uma pretensão de colocar um fim na CLT. E dessa forma eles vão fazer de tudo para reeditar essa agenda extremamente conservadora, com vistas a flexibilizar e precarizar cada vez mais as relações de trabalho. É por isso que nós temos que resistir. Eu penso que um passo importante é usar todos os esforços no sentido de barrar o impeachment no Senado. Não sendo possível, nós não podemos abrir mão. São 115 milhões de brasileiros que recorreram às urnas para garantir o direito ao mandato constitucional da presidenta Dilma. Não é admissível que no Brasil a gente possa perceber que os bandidos venham a punir, condenar e jogar os inocentes. Portanto, fazer valer com que, de fato, o povo tenha o poder de decidir, eu penso que vai dar sentido à nossa luta. Se o poder emana do povo, nada melhor do que reivindicar que, passada a situação do Senado, a gente possa apontar no caminho da realização de um plebiscito, da qual o povo possa, em uma nova eleição, decidir o futuro do país. Esse é um tema polêmico, a gente vai continuar aqui falando sobre a mobilização da classe trabalhadora perante essa proposta do Plano Temer. Eu queria perguntar para vocês agora qual vai ser a reação das centrais sindicais se esse plano, se a presidenta foi impedida no dia 11 e esse plano do Temer vingar no próximo período. Começar aqui pelo Índio. Primeiro, ampliar o diálogo com os trabalhadores, com os setores médios da população, para desvendar essa ilusão que foi construída pela mídia. Agora, de fato, na nossa opinião, só é possível derrotar esse golpe com a mobilização, com a mobilização do povo, com a participação efetiva dos trabalhadores, e por isso nós estamos construindo, em conjunto com as duas frentes, em diálogo com as centrais sindicais, um grande dia nacional de paralisação, de mobilização, afetando a produção, afetando a circulação de mercadorias, os serviços, para mostrar para esse governo ilegítimo, para esses orquestradores do golpe, que não vai ter paz com a classe trabalhadora. Não adianta achar que dão um golpe de mão, uma forma, através da mídia e do parlamento, surrupiam o poder para impor sobre os trabalhadores os seus planos. Aqui vai ter resistência, vai ter muita luta, vai ter muita mobilização, e nos próximos dias, os trabalhadores, as centrais sindicais, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, em conjunto com as entidades que fazem parte, nós vamos realizar um grande dia de luta e vamos estabelecer um calendário aqui de muita mobilização, de muita luta, para demarcar um campo, e para dizer que os trabalhadores não aceitarão retrocesso, e não aceitaremos redução de direitos, e não aceitaremos um governo ilegítimo, um governo biônico, e por isso nós vamos lutar, resistir até a derrota desse golpe. Então, acho que primeiro, cabe aqui ressaltar que nós não reconheceremos um eventual governo Temer. Porque o nosso entendimento, que o que está sendo feito no Brasil é um golpe, não há consistência no que estão colocando como mote aí, para aprovar o impeachment da presidência, eu acho que é o primeiro passo, nós não reconhecemos um governo Temer, não teve voto e governo sem voto, é um governo fantoche, nós não o reconheceremos. Eu acho que o segundo aspecto, eu acho que o índio já colocou aqui, é que nós estaremos num processo intenso de mobilização. E a tendência, nos próximos meses, é que se for colocado em debate o que está na ponte para o futuro, que representa a ponte para o inferno, para o conjunto dos trabalhadores, que é retirada de direitos, as centrais sindicais, os movimentos populares, estarão nas ruas para fazer da vida de Michel Temer um verdadeiro inferno. porque nós vamos fazer paralisações, nós ao longo desse período vamos construir a greve geral com os trabalhadores, porque nós não admitiremos de forma alguma que nenhum direito dos trabalhadores seja metido, nenhum retrocesso no direito dos trabalhadores e nos projetos sociais que beneficiam a população pobre desse país. O que estão querendo implementar no Brasil é recolocar o conjunto da classe trabalhadora em uma situação quase de semi-escravidão, principalmente para aqueles trabalhadores rurais, que eles querem flexibilizar ainda mais o pouco de direito que tem da já situação precária dos trabalhadores rurais. Então, portanto, para nós, será uma luta implacável, assim como nós temos feito a luta. Ao longo de todo esse período, na luta contra o golpe, no enfrentamento contra os poderosos, contra a Globo, contra a Fiesp, contra a mídia, contra uma parte do judiciário, nós temos dado a resposta nas ruas, com grandes mobilizações, com ações efetivas de trancaços aí nas rodovias, nas avenidas, e nós vamos intensificar. À medida que for se intensificando e a conjuntura lá for se estabelecendo, nós vamos construir as estratégias de acelerar o nosso processo de mobilização e estaremos, não sairemos, né, Dilson? Não sairemos nas ruas e continuaremos aí a intensificação da nossa luta. Dilson, qual que é a resposta, então, que as centrais sindicais darão para o próximo período? Eu não tenho dúvidas de que o caminho é resistir a todo custo. É necessário que a gente tenha a dimensão do caráter da crise e, dessa maneira, eu sou daqueles que faço a opção por denunciar esse reality show que foi montado no Brasil. A Operação Lava Jato tem a responsabilidade de ter contribuído com 2,5% da retração econômica. O Sérgio Moro se escondeu no calor das manifestações das ruas e apareceu em Nova Iorque para receber um prêmio onde ele aparece numa lista dos 100 mais influentes. A Lava Jato, ela podou o sonho de milhões de brasileiros. Contribuiu por demais para o fechamento de estaleiros, para o estágio crítico que vive a Petrobras, sem contar a paralisia total que se verifica, sobretudo, nas obras da indústria da construção. Todo o esquema montado, ele tem um objetivo, que é promover a instabilidade de levar o país ao caos. Não se viu nenhuma movimentação, nenhum esforço por parte do Temer, colocado na lista da Lava Jato, bem como o Eduardo Cunha, no sentido de apontar uma perspectiva pela retomada do crescimento econômico. Pelo contrário, na medida que foi se verificando as denúncias de esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, e foi cumprimentendo mais ainda o Cunha, o que se viu foi o Cunha conduzir um processo à toca de caixa sem que nada fosse feito. É lamentável que a gente veja o STF punir, prender o Deucídio e tenha deixado o Eduardo Cunha legislar em causa própria. É muito importante que a gente tenha a percepção do que se esconde por trás deste jogo. É um jogo brutal, os interesses estão cada vez mais evidentes, negam-se a possibilidade de um mandato legitimamente garantido pela Constituição, porque de fato são 115 milhões de brasileiros que recorreram às urnas, e vão se fazer de tudo para que seja consolidada essa condição através do Senado. Eu acho que para a classe trabalhadora não resta outro caminho, nós temos que ganhar as ruas, nós temos que batalhar, porque nós não vamos aceitar sob posse alguma a condução de um governo biônico, de um governo ilegítimo, e do governo eleito pelo voto indireto. Portanto, a palavra de ordem é exatamente fortalecer a unidade da classe trabalhadora e apresentar uma perspectiva para que o povo de fato possa decidir o futuro do país. Muito obrigada. Eu queria só lembrar vocês que esse é o programa feito com parceria Perseu Abramo em Frente do Brasil Popular, que está na página dos nossos movimentos, e a tag de hoje, porque a tag de hoje é 1º de maio de luta. A gente quis fazer um contraponto ao 1º de maio do Campo de Bagatele, onde aqui a gente não tem carro vai distribuir, mas é um 1º de maio de luta, denunciando o golpe, um 1º de maio que tem a unidade dos movimentos sociais e das principais centrais sindicais do Brasil para dizer que golpe aqui não passará. Então, eu queria agradecer a presença aqui dos nossos convidados, que são nossos anfitriões hoje aqui no Vale do Anhangabaú, e queria pedir para vocês rapidamente deixar um recado para essa militância, para a classe trabalhadora que está mobilizada hoje nas ruas. Então, começar agora pela Dilson, e a gente termina aqui com o Índio. É isso. Eu estou confiante de que a democracia prevalecerá e nós temos que garantir essa unidade, ganhar as ruas e fazer valer os direitos sociais e trabalhistas. Vamos à luta. Viva o 1º de maio. Douglas. Passar mensagem aqui para o conjunto dos trabalhadores, que vocês poderão contar com essa unidade aqui na luta, na defesa e do direito do trabalhador, em nenhum momento nós vamos rifar, como tem pelego hoje em outro espaço aqui de São Paulo, junto com o Eduardo Cunha, com o Temer, vendendo o direito dos trabalhadores. Acho que pode contar aqui com a Inter Sindical, com a CUT, com a CTB, esse 1º de maio é unitário e nós estamos na unidade, na luta, estaremos nas ruas para defender o direito do trabalhador. Um grande abraço. Índio. Primeiro, acho que tem que saudar as centenas de milhares de pessoas, jovens, trabalhadores, organizados em movimento ou não, que foram às ruas nos últimos dois meses. Foram mais de 800 mil que ganharam as ruas contra o golpe, contra o ajuste fiscal, fizeram todo o sacrifício para impedir essa orquestração grupista e, com certeza, esse 1º de maio de 2016 é mais um momento dessa luta, nós vamos seguir, vamos incentivar mais lutas, vamos aumentar o nosso grau de organização, vamos aumentar a nossa unidade para derrotar o golpe, para derrotar o ajuste fiscal, para derrotar essa política econômica e construir um Brasil digno, justo, igualitário, que é o sonho e o merecimento de todos aqueles que lutam, que sobrevivem à custa do seu próprio trabalho e não da exploração do trabalho alheio. Muito obrigada aos nossos anfitriões. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto